E aí, gente, tudo bem? Vamos lá para a aula. Matemática aí mais uma vez com o coração para representar tudo o nosso amor para ela, que ela é perfeita. Vamos lá para a correção da atividade. Fizeram? Página 51, questão número 2. Os números na forma decimal a seguir têm a raiz quadrada exata. Determine essa raiz. Gente, a nossa atividade é bem longa, porque tem muitos cálculos. Então, a maior parte desse vídeo vai ser essa correção aqui dessa questão. E depois eu quero fazer dois probleminhas de juros simples para a gente ficar melhor, porque é um assunto importantíssimo. Então, vale a pena fazer mais questões. Vou resolver dois probleminhas no final de juros simples para vocês verem, tá? Então, vamos lá. Página 51, questão número 2. Os números na forma decimal a seguir têm a raiz quadrada exata. Determine essa raiz. Primeiramente, a gente transforma aqui em fração, não é isso? Lembra, né? Imagina um número sem a vírgula. E depois da vírgula, aponta quantos números tem, né? Então, aqui eu tenho dois números. Então, dois zeros. Então, agora eu posso colocar o símbolo de raiz quadrada ao redor do 3,61, que é isso aqui, a infração. Eu botei aqui dentro. Bom, agora a gente vai calcular a raiz quadrada do 361, vamos lá, a fatoração. Bom, ele não dá por 2, não dá por 3, não dá por 5, não dá por 7, não dá por 11, não dá por 13. Dá, acho que é só por 19 mesmo. Aí, 19 por 19, dá 1. Então, a raiz quadrada é 19, né? Não é isso? A gente pega cada dois números iguais, tira um deles, só um. Então, é só o 19. Então, a raiz quadrada aqui em cima é 19, ó. E aqui dentro a gente pega a metade dos zeros, né? Então, fica só com um zero igual a 10. Então, 19 por 10, a gente escreve o 19 e volta um zero, né? Volta um encaso. Voltando um encaso aqui, ó, vai ficar 1,9. Então, tá aí. Raiz quadrada de 3,61 com 1,9, tá? A gente tem que voltar para o número decimal. Vamos lá. Item C, né? Tá aí, item C. Aqui é o mesmo enunciado, tá, gente? Eu vou estar repetindo o mesmo enunciado. Item C, 5,29. Primeiro passo, transformar em fração. O total, 529 de 20 para 100, né? Que a gente coloca a quantidade de zeros, a quantidade de números depois da vírgula, tá? 529, que é o número que a gente vê sem a vírgula. Então, tá aqui, transformando em fração. Vamos colocar agora dentro do radical. Dentro da raiz quadrada. Fatora o 529 para descobrir a raiz quadrada dele. 529, ele também só dá 23, que dá 23, que dá 1. Então, a raiz quadrada aqui é 23, né? Do 529, porque a gente pega desses dois números, tira um só, né? Então, a raiz quadrada em cima de 529 dá 23. E embaixo aqui, ó, só a metade. Então, é só um zero ao 10. E a gente volta para o número decimal. Coloca o 23 aqui e volta uma casa, né? Que é só um zero. Então, a gente volta só uma casa. 2,3. Show de bola. Vamos lá, mais um item, né? Bom, do C eu vou para o item E, porque o item D eu resolvi na aula passada. Entendeu? Eu já resolvi. Então, vamos lá. 10,24. Primeiro, transformar em fração. Imagina um número sem a vírgula. Que número você vê? 1.024. Da vírgula em diante aqui para a direita, tem dois números. O 2 e o 4. Dois números, dois zeros, tá? Então, eu coloco ele dentro do radical, ó. Raiz quadrada aqui primeiro do de cima, do 1.024. Por 2, dá 1512. Por 2, 256. Isso aqui vai dar uma série de números 2. 128, 64, 82 vezes 6, 8, 4, 2 e 1. Tá? E encerrando, ó. A cada dois iguais, a gente tira o quê? Um número, né? Dois. Dois iguais tira um número, dois. Dois iguais tira um, dois. Dois iguais aqui tira um, dois. Dois iguais aqui embaixo tira um, dois. Tá certo? Então, eu multiplica. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. A raiz quadrada de 1.024. Ok? Então, a gente coloca aqui, ó. A raiz quadrada de 1.024. 32. E de 100 é 10, né? Eu vou pegar a metade aqui dos zeros. Bom, agora a gente volta 1 à casa. Porque é um zero aqui. E dá 3,2. Tá? Tranquilo, né, gente? Olha, quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Então, tem que praticar, né? Vamos lá. Item F. 12,25. Ó. Imagina mais uma vez o número sem uma vírgula. Dá 1.225. Dá vírgula em diante. Dois números, dois zeros. Raiz quadrada de... Vamos lá. Vou botar aqui dentro do radical primeiro. E vamos achar a raiz quadrada de 1.225. Vamos aqui, ó. Vamos lá. Por 5, né? Dá... 240... 245. Por 5, 49. Por 7, 7. Por 7, 1. Então, tira 1 aqui, tira 1 aqui, tira 1, 5, né? E tira 1, 7. Tira 1, 5 e tira 1, 7. Dá 35. Raiz quadrada de 1.225 é 35. Eu boto aqui 35 em cima. E raiz quadrada de 100 é 10. Então, volta uma casa, tira 1, 0, né? 3,5. Mais um item. Item G. 37,21. Imagina um número sem uma vírgula. 3.721. Da vírgula em diante, dois números. Então, dois zeros. Vamos lá. Colocar dentro do radical aqui. E achar a raiz quadrada de 3.721. Bom, 3.721 dá por... Não dá por 3, não dá. Acho que não dá por nem 3, nem 5, nem 7, nem 11. Nem 13, nem 17, nem 19. Então, acho que vai dar só por um número alto. 61. Ah, que dá o próprio 61. 61 dá 1. Então, desses dois, eu tiro apenas um deles, né? E vamos aqui colocar a raiz quadrada de 3.721. 61 é o número primo, tá, gente? 61. Então, 61 aqui em cima, ó. E de 100 é 10. Volta uma casa. 6,1. Tá aí? Então, a raiz quadrada de 37,21. 6,1. Acho que o último item. H, 51,84. Mais uma vez para a fração. Elimina a vírgula. Que número fica? 5.184 e sobre 100, porque tem dois números aqui depois da vírgula, que dá um total de dois zeros. Aqui dentro do radical. Raiz aqui quadrada de 5.184. Vamos lá, com 2. Dá 2.592, aí? 2.592. Por 2, vamos lá. 1.296. Por 2, 648. 3.24. Por 2, 162. Por 2, 81. E 81 aqui tem 3,4, né? Tá aí, bem conhecida a fatoração do 81, tá aqui. Desses dois, eu tiro um 2, aqui tiro um 2, aqui tiro um 2, aqui tiro um 3, aqui tiro um 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. E 24 vezes 3, 72. Então, tá aí a raiz quadrada. De 5.184. 72. A gente põe aqui, ó. Sobre 10, que é a raiz quadrada de 100. Então, voltou a casa. 7,2. 2. A raiz quadrada, então, de 51,84 é 7,2. Bom, gente. Aí a correção. Agora vamos resolver essas duas questõezinhas e aí a gente encerra o vídeo, tá bom? Pause o vídeo quantas vezes vocês puderem. Vocês já sabem. Reveja as explicações aí, tá? Então, uma pessoa aplicou o capital de 1.200 reais, tá? A uma taxa de 2% ao mês. Então, aqui a gente tem o capital aqui, 1.200. E a taxa de 2% ao mês, tá? Ela tá ao mês. A taxa está ao mês. Fique bem ligado. Durante 14 meses, ó. O tempo. Tempo, 14 meses. O tempo também está em meses, né? Então, tá tudo certo, ó. Taxa em mês e tempo também em mês. Então, você não precisa transformar ninguém. É, determine os juros e o montante dessa aplicação. Vamos lá. Bom, primeiro vamos achar o juros, né, gente? É C vezes I vezes T. O J é juros. C é capital. I é a taxa. E o T é o tempo. Tá? Então, a gente tem tudo aqui, ó. Vamos achar o J, que é o juros. Substituindo o capital. 1.200. A taxa, 2%. Então, a gente já coloca a infração, né? E o tempo de 14 meses, tá aqui, igual a 14. A gente corta aqui os zeros, né? Que é a multiplicação aqui, ó. Corta os zeros. Fica só 12 vezes 2, vezes 14, né? Então, aqui dá o quê? 12 vezes 2, 24. 24 vezes 14, 3 vezes 36. Agora, a gente vai encontrar o montante. O que é o montante, gente? O montante não é mutante lá do X-Men, né? É montante. É o monte. O montante é o capital com os juros adquiridos aqui, né? Então, a gente soma o capital com os juros. Ó, o capital era 1.200. Com os juros que deu essa brincadeira aí, soma que dá 1.536. Isso aqui é o nosso monte. É o montante. Tá certo? Vamos lá para a última questão. E essa... Gente, as questões quando ela... De juros simples. Quando perguntam juros, e quando perguntam por montante também, né? São geralmente questões mais simples. Tá bom? Mas quando pergunta capital, pergunta taxa, pergunta tempo, aí a gente tem que mexer com a equação de outra forma, né? Vai ter divisão e tudo mais. Então, é um pouco mais complicado. E essa é uma questão desse tipo. Então, vamos lá fazer com calma. Um capital... Já não nos disse. Tá? Então, um capital aplicado a juros simples durante dois anos, ao tempo, ó. Anos. Durante dois anos. Sob taxa de juros, uma taxa de 5% ao mês. Olha aqui, ó. Já é diferente, ó. Aqui é ano, aqui é mês. Então, né? A gente vai ter que transformar aqui, né? Pra deixar na mesma unidade de medida, de tempo. Que mês aqui tem que ser em mês também. Bom, isso aqui gerou um montante. Olha como ele já tá dando. É o monte. Já tá dando o monte. O que é o monte? É o capital com os juros. Tudo junto. Tá? O valor do capital com os juros. Ó. O montante é 26.950. Então, determine o valor do capital. Tá? Do que a gente tem a fórmula dos juros. Que é C vezes I vezes T. E a gente, primeiro, tá? Antes de tudo, tem que transformar aqui esse tempo que tá em ano para meses, né? Então, quantos meses tem dois anos, gente? Transformação simples, né? Se um ano tem 12 meses, dois anos tem 24 meses, né? Então, dois anos, ó. Dois vezes 12, 24 meses. Então, a gente troca aqui, ó, esse tempo por 24 meses. Então, você é como se eliminasse aqui os dois anos e você lesse assim, ó. Um capital aplicado a juros simples durante 24 meses, tá? A mesma coisa. Maturidade, gente. Vamos lá. A gente adquire maturidade resolvendo muitos problemas. Ó, sob taxa de juros de 5% ao mês. Agora sim. Mês aqui e mês aqui também, né? No tempo. Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos trazer a fórmula do montante? Ó, o montante é capital mais juros, tá? O montante a gente tem, né? E o capital e os juros a gente não tem. Qual é a dica aqui? Já que a gente quer descobrir o capital, ó, determine o valor do capital. Já que a gente quer o capital, vamos isolar os juros, tá? Para que a gente tenha aqui na expressãozinha o capital. Então, o que que eu fiz aqui? Eu vou deixar esse juros sozinho. Então, esse C a gente vai passar para o outro lado. Lembra como é que passa um valor para o outro lado? Troca só o sinal. Então, vai ficar os 26.950 com esse C que vai chegar aqui, ó, negativo, tá? Ele era positivo, chegou negativo e fica só os juros aqui desse outro lado. Então, o que que a gente tem aqui, ó, nessa expressãozinha, nessa equação? Ela nos diz que o J, que os juros, só os juros, ele representa, ó, 26.950 menos o capital, tá? Então, a gente vai substituir aqui, ó, o J, tá, ó, nessa equação inicial aqui, a gente vai tirar o J e colocar o que ele representa aqui, ó, que é essa expressãozinha, tá? 26.950 menos C. Então, isso tudo aqui é o J. Tá, gente? Não perca aí a visão, o cálculo, o entendimento de vocês, ó. Então, o J eu vou trocar por isso, tá, ó, de acordo com essa equação aqui. O C eu estou repetindo, o I, né, o C eu estou repetindo aqui porque eu não sei qual é o capital, a questão que é saber. Então, ó, deixo o capital, a taxa, 5%, né, 5 sobre 100, e o tempo, 24 meses, tá? Então, 24. Então, a gente repete esses elementos e multiplica aqui, né, ó, multiplica esse lado aqui. 5 vezes 24 dá 120, e o 100 embaixo repete. Corta um 0 com um 0, e que a gente vai ter, né, o 12C, né, sobre 10, tá? 12, 10C aqui. Bom, como a gente tem uma equação, tem fração aqui no meio, né, tem esse 10 aqui, ó, no denominador, vamos colocar o número 1 aqui embaixo desse e desse para fazer o MMC, né? O MMC de 1, de 1 e de 10 é o próprio 10, tá? 10 dividido aqui, divide primeiro embaixo, depois multiplica, né, em cima, né, assim? 10 dividido para 1, 10. Quanto é 10 vezes esse número aqui, de cima? 10 vezes qualquer número, é só acrescentar um 0, né, gente? Vou andar uma casa decimal. Como não tem vírgula aqui, é só acrescentar o 0. Vou de novo. 10 dividido para 1, 10. 10 vezes 26.950, é só acrescentar um 0 aqui nele, tá? Então, a facilidade de multiplicar por 10, né? Vamos aqui agora, ó, 10 dividido para 1, 10. 10 vezes C, 10C. Agora esse último. 10 dividido por 10, dá 1, né? 1 vezes 12C, próprio 12C. Tira o 10, tá? Então, a gente vai agora resolver essa equação. Vai passar esse menos 10 aqui, ó, pra cá, tá? Trocando sinal. Então, olha como é que fica. Deixa os 269.500, esse lado, e passando o menos 10 pra cá, mais 10. Então, fica aqui 12 mais 10. Junta, 12 com 10 dá 22C, né? Então, ó, fica 22C igual a 269.500, tá? Tá? Você pode resolver deixando o C aqui desse lado aqui, não tem problema não, tá? Eu só troquei, fica mais fácil de ver. Se você só trocar os dois, não precisa mudar sinal de ninguém. Tá? É só inverter uma balança, não muda nada. Então, aqui deu 22C e aqui deu 269.500, tá aqui. Bom, o número tá multiplicando o C. Quando o número multiplica, passa dividindo, tá? fazendo a divisão aqui, gente, a gente tem aqui 12.250. E aí, a gente tem o capital. Essa é uma questão mais difícil, né? Um pouco, porque pergunta capital. E como eu disse, perguntar capital, perguntar taxas, perguntar tempo, dá um cálculo maior, né? Porque a gente vai trabalhar mais com as equações. Então, a importância aqui, gente, das equações, trabalhar bem com elas, tá? Elas não dão resposta. A gente não consegue ver a resposta aqui, no começo, não dá pra saber. Mas, através dela, a gente consegue. Então, tá aí a resposta, 12.250. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e a gente se vê na próxima aula. Beijos e abraços.